Fala família, muito prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Cris, eu tô aqui pra começar mais um vídeo, rapaziada, no último episódio terminamos fazendo nosso farm e conseguimos bastante coisa, o nosso Giratina deu uma roupada legal, eu troquei alguns ataques dele o que ajudou a gente, a gente não tava conseguindo derrotar os pokémons e agora ele tá com novos ataques, se liga só rapaziada, vou trocar ele no Move Realine, coloquei ele com Rex e Shadow Clown, dois ataques no Fantasma, ou seja, super efetivo na galera aqui da toda, então deu pra upar, conseguimos alguns candies, não usei pra gente poder usar agora aqui junto com vocês, infelizmente os candies que mais vieram foram os pequenininhos, né, então a gente só conseguiu um do grandão, que foi muita sorte, tá, então, e eu votei obviamente por isso, né, só que deu um porém, ó, conseguimos aqui dois portais, mas o Gustavo não tá vendo É, você falou, né, enquanto eu tava batalhando, tô olhando aqui, mas é hora já Tá aqui, tá aqui, mano Eu juro pra você, e eu juro pra você, não é mentira, eu não tô vendo nem um portal Oh, sumiu um, vamos entrar logo no outro Sumiu um, sumiu Mas aí você não vai conseguir dar TP em mim, ó, peraí, você tá me vendo? Você tá me vendo? Tô Vai me seguindo Tô Vou botar na reta e a gente entra Tá, tá vindo aqui? Tô Vai indo reto Aqui Entra aí Boa Você entrou? Ou passou de... Eu não fui Caraca, eu tô voando, esqueci disso Tem que tirar a asa Vai, vai Crisão Você não foi? Eu não fui, mas eu vou esperar pra ver se fala o outro Caraca, que doideira, família Mano, que doideira Crisão, mas você tem que fazer a missão Ó, não se esqueça É verdade Não, eu tô flutuando Lembra que quando você vai entrar, ele tira a asa Esqueci, mano Aperta pra voar, aperta pra voar Eu tô apertando o shift Aí tá descendo Tô descendo devagarzinho É Ó, vamos ver aonde que spawna os pokémons aí Já tô Aproveitei que eu não fui Tô pesquisando aqui, né Eu acho que ela deve spawnar com a raridade de lendário Talvez por isso eu nunca achei, tá ligado? É Pode ser isso Não, a raridade é Mas ela não aparece no chat quando spawna, né Ah Ai, é pegada Só uma pergunta, Crisão Você tá com shaders também? Não tô Você tá Ou eu tô aí, não sei Não é por isso Porque tá bonitinho o jogo aqui Aqui, hein Qual, qual? É aquele diabretezinho Sabe que ele é fada e dark, pô Ah, Crisão Você não mangia, né? Você fala que ele tinha pokémon, cara Você não mangia, né? Não é tua praia, né? Eu manjo de minerar Construir as coisas Tu sabe a parada raiz, né? Tu é Minecraft ter um raiz Eu sou o Minecraft raiz E essas coisas aí O bagulho de pokémon é contigo Ih, ele vai se jogar na lava aqui Tenta capturar ele aqui Enquanto Espero meu querido amigo Gustavão chegar Oh Não, eu vou esperar você Eu vou esperar você até porque Sabe o que, mano? Eu tô com 38 ultra-ball aqui Ai, peguei o bichinho Ah, você tá com 38 ultra-ball só? É Ah, foi bom não ter ido, então, pô Você também tá sem? É, eu não tenho Eu vou lá na base comprar Oh, arruma comida pra mim também, se puder Eu tenho peixe só Ah, pode ser também Enquanto isso Eu vou rodando por aqui, né? Porque se aparecer eu já Fico de olho aqui no rapaz É Pô, seguinte Vai rodando aí, Crisão Que eu vou na mesa Minerar um pouco de ferro E tentar pegar pelo menos um pack Coisa linda Coisa linda Vai indo então Eu vou procurando aqui Rapaziada Eu vou dar um rolê aqui Pela ultra-biche Porque acho que Aqui vai ser meio difícil De aparecer coisa Tô achando uma estrutura Muito louca aqui Aí, achei outro bioma Caraca, bioma de obsidian azul Olha Eu tô voando no game mode Só que eu tô no survival Tá meus coração aqui Tô morrendo de fome Mas eu tô voando com o game mode O jogo bugou, mano O jogo bugou Será que é porque eu tô aqui Você tá aí Não sei, mano Mas o boneco tá voando Beleza, rapaziada Eu não entendi muito Desse negócio não Mas ok Aqui no ultra-bicho O ponto positivo também É que pra você se locomover É bem mais fácil O boneco corre mais rápido Ele pula mais alto E agora tem esse bug aí ainda Eu não sei se isso é novo Mas eu nunca fiz isso não, mano Aí Que doideira Que doideira, mano E eu tô morrendo de fome É bom nem fazer isso, né? Vai gastar mais fome É, pode ser Bom, antigamente aparecia certinho Onde que spawnava aqui, cara Agora não tá mais? É, aparece noni agora Noni, noni Aí é pegado Aí é pegado Eu acho uma estrutura Noni significa que não existe É, noni é nada, né? Ué Que doideira, minha família Tá bom? Rapaziada Vou esperar o Gustavão Vou ficar aqui dando um rolê Pra ver se a gente acha alguma coisa E já volto Porque eu quero que o Gustavão esteja aqui A gente precisa de ultra-ball Pra poder fazer a missão também, né? Que senão o negócio vai ficar pegado Não só encontrei meu amigo Gustavão Como também conseguimos Uma Beast-ball Beast-ball, Gustavão Encontramos, hein? Pega ela Posso ir? Pega ela, pode ir, vai Ground-1-Z O item do ground, não é esse aqui? É o Z-Move do Ground-1? É o Z-Move do Ground-1 Coisa linda Já deixa ele aqui Rapaziada Encontramos o bioma da Cartana Mas Pra ela spawnar Outros 500 Vamos lançar nosso quadradinho Aqui pra jogo logo? Quer lançar ele? Já lança ele pra jogo Você tá com as ultra-ballzinhas aí? Eu tô Eu tô Tô com um pack e meio Será que eu jogo ela aqui no No meio da floresta mesmo? Ou vamos no lugar mais aberto? Cadê você? Eu me perdi, cara Eu tô atrás de você Tô atrás de você Tô te seguindo aqui Aqui é tudo escuro, cara Aí, boa Vamos aqui, ó Na berolinha? Não, senão ele vai embora É, pô Vai dar erro O bicho vai embora, né? É, não pode Samo Samo bobo, né? Não tanto Aqui, ó Vamos aqui no meio Maçãzinha aqui No meio Na meioca? É, já Acho que eu me perdi de você, hein? Eu tô vendo o seu nome, eu acho Aqui, ó Aqui, ó Atrás de você aqui, ó Aqui, você Vem aqui, ó Taca ela aqui, ó Taca ela aqui, ó Cadê, cadê? Aqui? É, vem no meio mesmo Vai No meio dessas árvores aqui Vai, vai, é Vamos lá, minha família Vamos lá, minha família Vai, vai Pimba Não, vai Posso ir eu mesmo? Pode Tem que nascer uma outra bicho, cara Vai, vai Uia Celestela Azada Maior Outra bicho de todas Caraca, que susto Alguém tacou Alguém tacou Outra bota De primeira Filha da mãe Eu traquei Caraca Não Perfeito Perfeito Cumpri uma missão Caraca, mano Olha aí Caraca, que doideira Mano, nem dá pra ver ela Meu Deus Ela é gigante Mano, sabe o que ela me lembra? Ela me lembra Os gigantes Daquele anime lá Dos Titã Que ela tem esse Olha Olha Nice cat Gustavão Crisão Crisão Cara, eu joguei Mano, é bom que gravou Com a galera pra ver Que, né É, mano Que isso aqui Ah, que susto Achei que era um zubate verde Porque tá verde tudo aqui Caraca É Vamos voltar, né Como que vai voltar? Tem que se jogar? É, tem que se jogar E já está na vista É Tira aqui a coisa Eu tirei a minha Ah, é pra cima que joga? Ah, não Você pulou Você pula Seja o que Deus quiser Ai, tem uma daninha aqui Bom, rapaziada Missão cumprida Agora a gente só precisa voltar Lá no dozão Tamo cá chegando E vamos entregar ele Na verdade o Gustavão Vai entregar, né Eu vou só Vou falar com ele aqui Quem disse que eu vou entregar? Quem disse que eu vou entregar? Arrumar um problema Arrumar um problema É, quem disse que eu vou entregar? Cadê o seu? Tô chegando Eu tô aqui também Cadê? Aí ele lá Ó a silhueta do homem É um anjo É um anjo? Vou vindo, vou vindo Pessoa que eu ia parar, né Pessoa, né Aí tem coisa nova aqui, ó Trainer Machine É, eu reparei isso aqui também Mas achei que tinha sido você Vai passar Aí, pega aquele bichinho Que eu peguei ali, então Aí, ó Coisa linda Deixa eu Vamos falar com o homem Vamos falar com o homem Boa, Gustavão Capturou a Celestela Mas com o Lucky Pixomol, né E aí, eu falei pra você Não fazer isso Que ele ia saber Porém, como eu não disse nada Sobre isso Vocês cumpriram a missão Tem uma notícia boa Eu não quero outra bicha Pra mim Podem ficar com ela Coisa linda Temos uma Celestela Pra testar aí E atrás de mim É só quebrar o bloco E ser feliz Aí, ó Recompensazinha Agora desse homem Por causa disso Dessa vez não vai ser pizza, né Mas Opa, ó Alguma coisa ele Gustavão Ele só deixou coisa pra mim Como assim, Cazão? Brincadeira Chega aí, chega aí Tem uma linha Uma linha pra você Uma linha pra mim, ó Pelo menos eu entendi Dessa forma Que tá tudo igualzinho Caraca Eu já vou salvar o meu aqui Dá licença Deixa eu ver aqui Ô, louco Isso aí é seu Chama Chama, meu Gustavão Coisa linda Ó, meu chernas aqui já, ó Vou tacar o XP Ô, verdade Eu vou tacar as coisas no meu também É, filho Já ataca aí Já ataca Ó, se botar o Lucky nele Ele ganha mais do XP Nunca testei O Lucky Egg Ó, vou fazer um teste Pelo bem da ciência Mas acho que não vai dar pra ver, né Dá, ué Que aparece ali no chat Quando dá Ah, não É só que Antes aparecia Só apareceu que ele subiu Mas dá pra ver Pelo coisinha dele, ó Quer ver, ó Eu tenho 3 do pequenininho aqui, ó Ó, o meu tá com 1.963 de experiência 19.63 19.63 Caraca, sai daqui, ó O cara ia me chamando pra porrada De fugir 19.63, né Vou jogar ele aqui no chão E vou dar um do pequenininho Dei um do pequenininho Agora ele tá com 27.63 Então de 19.63 Foi pra 27 Então 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ele ganhou 8 mil Com o pequenininho Vamos colocar o Lucky Egg nele Ele tá com 27.63 Joguei mais um Candizinho Ele foi pra 35.63 Então 27 É, não A mesma coisa O Lucky Egg não muda nada Rapaziada Não muda nada Só batalha É, só batalha Beleza, beleza O teste tá feito aí Agora vocês sabem Tá, vou botar aqui o resto Opa Level 94 Level 95 Pô, Crisão Agora que eu vi Ele deu fé Vamos comprar tudo de De Ultra Ball, né God, God bless Oh, level 99 Gustavão É Deixa eu ver aqui Ele tá no início Piscina Barba É É, quem quer dizer Tá com o Lucky Egg No Giratina Gira bola Gira bola E põe o XP Que aí evolui Todos os pokémon Ao mesmo tempo Eu vou deixar sem o XP Cheal Que aí vai só pra ele Que aí ele vai upar rapidão E aí quando ele tiver no 100 Eu boto o XP Cheal Pode ser Pode ser também, né Só não tá dando dano aqui É, só não tá dando dano Nos caras aqui Aí que tá complicado Aí, aí, aí Agora deu Mas aí Shadow Claw não tá pegando nada Como é que Como é que Aí como é que fica a minha situação Como é que fica a firma Como é que fica a firma Eu vou tentar aqui Trocar um ataquezinho dele aqui Eu só consigo batalhar com o Sabley Ganhou uma poçãozinha aqui de brincadeira, hein Olha o Sabley que eu derroto, por exemplo É, porque o seu tem Você tem o carinha lá, né, mano É, o Chernezinho É, o Chernezinho Dá uma moral absurda Opa Desk Shard, legal Ó, deixa eu ver aqui, ó Tem que ser uma Shadow Force Esse pá deve dar um grau Ô, esse ataque é novo Não tinha antes aqui pra eu pegar Vou botar aqui no Rex Shadow Force É, deve ser novo Deve ser novo Esse aqui vai sapecar Porque ele é cinco cargas Eu só quero conseguir uma Master Ball Um beijo dela Master Ball Ô, meu sonho Meu sonho Tá, Shadow Forcezinha Shadow Force não pegou? Que isso Ah, pegou agora Agora pegou Agora pegou Agora pegou Esse Pokémon seu não mata ninguém aí, cara Morri Caraca, mano A gente Ah, é porque eu subi de level E aí os caras aqui sobem também, né Ele sobe também Tem isso, né Vamos ver aqui Shadow Force Ô, usar a Celestina Celestina é voador e ferro É, então Mas aí o ataque físico não vai pegar neles Aí, ó Tô quase Tô quase aqui, mano É porque ele critou na última Agora eu levo ele Agora eu levo ele Agora você leva ele? Meu espectro Levei Ah Ele atacou primeiro Não, ele atacou duas vezes em seguida Canalha É É duro, é duro É duro, é duro É duro, é duro Ô, critou Que cara Ah, mano Os caras tão muito canalha Eu vou sair desse Genga O Genga é muito forte, rapaziada Eu vou no Eu tava indo Ih, critei Ah, toma Otário Toma Ah, ele ganhou uma pedra de evolução de 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 Não chamo Esqueci o nome do guerreiro Ah, Crisão O que? Eu esqueci uma coisa Pra te falar e te mostrar Que eu vou mostrar agora Fala comigo Eu tô fazendo uma aqui também Tô fazendo uma aqui agora também Eu tô na Miss Rebels aqui Na Miss Rebels Beleza Nossa, o caminho Eu pensei que eu ia matar Opa Consegui Acho que a Miss Rebels é meu É meu guerreiro É meu Nemesis aqui Acho que é nela que eu tenho que ir É Então já vai nela Já vai nela Já Ah, eu derrotei Derrotei Ganhou uma essência da Aquinas e proteína Ó Fala comigo Tá Beleza? Vamos lá Ó aqui, ó Barra Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir É que eu sou ruim aqui de velocidade, tá ligado? Fui Aí, ó Aqui, ó Aqui é uma construção de Pokémon Tá ligado? Que eu achei no meio Enquanto eu tava andando Acho que eu tô ligado Essa daqui eu já vi uma vez Eu achei isso aqui, ó Ó, e se liga O que que tem aqui? Uma placa do Arcel Coisa boa, tá? Peguei ela aqui, tá? Aham Pô, foi numa dessa aqui que eu peguei essa espadinha que eu te dei Pô, Expert Belt É? Faixa preta, hein? Faixa preta Ah, vou Toma aqui você, pô Você é meu faixa Meu faixa? Cadê? Joga Aqui, toma aqui, pô Você é meu faixa Toma aí, fica com ela Aqui, ó Toma, meu faixa Vamos, meu faixa Pera, pera, pera Ah, eu pensei que era um Magikarp Shine Um Pokémon esquisito Ou, sabe um Pokémon Raríssimo de encontrar Que eu acho top E ele é do mar? Você já sabe do que eu tô falando, né? A Yogre? Não Dratini Dratini? O Dratini O Dratini, se eu não me engano Ele aparece no Deep Ocean Só durante o amanhecer, eu acho Já tentei várias vezes Em várias séries pegar ele E nunca consegui, mano Se a rapaziada quiser aí Que a gente vá atrás do Dratini Por favor, comenta aí Que a gente pode tentar fazer uma força Mas É que o bicho é realmente muito chato Eu lembro que eu fiz um Fiz tipo que um observatório Embaixo d'água E eu ficava todo dia indo lá Todo dia de manhã eu ia lá E nada de Dratini, mano Nunca achei Nunca achei É doideira É doideira É muito difícil Eu vou primeiro Vai na mesa E eu vou pra base Eu vou descobrir Aonde que tá Aqueles diamantes que eu guardei Que eu acho que eu lembro de cabeça Acho que se eu fizer uma força matriz Aqui na mente, tá ligado? Se eu der uma Uma forçada cognitiva Eu dou um jeito, tá ligado? Eu acho Eu tô aqui com você Eu tô aqui com você Vou descer junto com você pra ver Ah, então show Mas vamos fazer assim Rapaziada A gente vai ter que minerar de qualquer forma E eu acho que eu peguei o filim do Gustavão Tamo falando de diamante Pra botar na Lucky É isso que tá Cuidado, cuidado Calma que eu tô sem asa Ah não, tô de asa É isso Viajei Eu vou achar Tinha o diamante por aqui, mano Eu não lembro pra onde que foi Cabe, acabei, acabei Cabe com o negócio God Tem que achar pelos caminhos de rato Que você andou, né? É, foi nos caminhos de rato, mano Foi em algum lugar por aqui Eu lembro de ter deixado salvo Aí, rapaziada A gente vai atrás dos diamantes Vamos tentar achar essas paradinhas Essas brincadeiras, brincadeiras Tá ligado? Uma ou em algum lugar vai estar E aí no próximo vídeo A gente vai voltar E qual que é o desafio, Gustavão? Você falou aí Mas qual que é a meta? Eu entendi que é Lucky Block lendária Não é disso que a gente tá falando? É isso É isso que a gente tá falando Lucky Block lendária Mas tamo falando de quantas? Tamo falando de quantas? Que uma a gente abriu Não, mas a gente abriu Vamos abrir 10 Uma dezena? Vamos uma dezena Então, show É, uma dezena Tá desafiado Pra poder não ficar injusto Pra poder não ficar injusto Vamos 5 minhas, 5 sua Pra poder Porque se eu tiver que achar 10 Cada um vai ser pegado, né? Não, é 5 minhas E 5 sua É, eu tinha Eu tinha pensado Eu tinha pensado Fazer, tipo Mil cada um Porque aí com mil seu E com mil meu, tá ligado? Com mil meu e com mil seu Ia dar certinho Mas aí eu acho que ia ficar muito, né? Ia ficar muito, né? É muito, é muito É Eu prefiro 100 Não, 100 não Caiu 102, entendeu? Ah Falei errado Vamos com mil meu Com mil Não, vamos com 5 de cada Achei o diamante Aí, ó Tá vendo? Fica nessa resenha boba aí Achou, achou Achei, achei, achei Pronto, quebra Pra ver quanto que vai dar Tá, ó Tem quanto? Tem 3, não é? Ixi, esmeraldinha aqui em cima Uh, pera Vamos ver Vê uma Você Vai Você abre Que depois eu abro uma Tá Vê quantos? 1 Tá certo isso aqui? Tá certo Vê um seu? 1 também, pô Vai tá com fortuna, meu 10 O quê? Que isso Que isso Que isso Você tá maluco Deixa eu ver aqui, ó Ó, carvão Dropou 2 Tá de brincadeira É, rapaziada É, não vai ter que Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar Beleza, beleza Vambora, minha família Vambora, minha família Vamos partir aqui Vamos atrás de diamantes E é isso No próximo episódio A gente vai Vai completar As nossas 10 Lucky Blocks lendárias E vamos abrir junto com vocês Tamo junto E a gente se vê no próximo episódio Tchau, tchau